O quarto homem lá estava Ninguém se queimava O quarto homem lá estava Na fornalha de fogo e ninguém se queimava O quarto homem lá estava Ninguém se queimava Porque o quarto homem lá estava Ninguém se queimava Porque tinha um quarto homem dentro da fornalha Sadrach, Bezach e Abed-inego Saíram da fornalha sem queimar nenhum dedo Sadraque, Bezaque e Abednego Saíram da fornalha sem queimar o dedo Deus matou o fogo do céu, Deus manda fogo lá do céu Pra queimar todo o pecado, fofoca, inveja e tudo que é errado A lascivia lá no céu não vai entrar Toda impureza ele vai queimar Vixe, idolatria ou ambição Eita! E tudo que não presta lá não entra não Lá não entra não, lá não entra não E tudo que não presta lá não entra não Lá não entra não, lá não entra não E tudo que não presta lá não entra não Lá não entra não, lá não entra não E tudo que não presta lá não entra não Lá não entra não, lá não entra não E tudo que não presta lá não entra não Eita! A Lapa de Glória! O quarto homem lá estava Na corda era de fogo e ninguém se queimava O quarto homem lá estava, na fornalha de fogo e ninguém se queimava O quarto homem lá estava, na fornalha de fogo e ninguém se queimava Ninguém se queimava, ninguém se queimava Porque tinha um quarto homem dentro da fornalha O quarto homem lá estava Na fornalha de fogo e ninguém se queimava O quarto homem lá estava Na fornalha de fogo e ninguém se queimava O quarto homem lá estava Na fornalha de fogo e ninguém se queimava O quarto homem lá estava Na fornalha de fogo e ninguém se queimava Eita Lapa de Glória!